Aê! Chegou o dia de fazer mudança! Quem é que não gosta de mudança? Não, ninguém gosta de mudança. Eu estou mudando desse prédio aqui para esse aqui, do outro lado da rua, basicamente. Chegou o dia, hoje começa. Vamos que vamos! Comecei bem, ia colocar o tripé ali em cima para ficar gravando aqui a mudança. E isso é o que sobrou do tripé. Chegou, não sei como é que eu vou fazer agora. Aê, apartamento novo, vazio. Mal começando a mudança, eu já estou morrendo. Essa é a vista do apartamento, olha. A Itavandar. Dá para se matar legal aqui, velho. Começamos a trazer as bagunças, tudo no chão ainda. Tem roupa no chão. Mas vamos que vamos! A última parte do meu corpo, da minha mão, do meu braço. A última parte de tudo. Está fácil, não. Está foda. Está muito foda. Quatro horas da tarde. E eu estou morrendo. Aqui tem uma regra. Não é uma regra, é uma coisa que eles colocam no contrato. Que é o seguinte, você tem que fazer um cleaning, você tem que fazer uma limpeza profissional. Você não pode simplesmente limpar o apartamento e entregar. da mesma forma que no Brasil tem a pintura que você tem que geralmente fazer. Aqui você tem que fazer uma limpeza profissional, custa caro. E são eles que fazem. Só que o nosso tempo está acabando. Tempo para mudar lá, tem regra. Você só pode usar um elevador de serviço. E tem um monte de regrinha. Então aqui na nossa garagem eu estou colocando tipo, a mesa. A TV está aqui no canto. A máquina de lavar louça está aqui. Então tipo, nossa, está tudo uma bagunça. E tem mais um monte de coisa para levar ainda. Comecei a fazer isso aqui hoje às 7 horas da manhã. Estou sedentário demais para isso. Aí trouxemos a máquina de lavar, trouxemos a geladeira, trouxemos mais um milhão de coisas. Trouxe minha esposa, não esqueci dela. Agora o apartamento está vazona. Mas ainda falta mais coisa, falta a mesa. O que mais falta? Que não vai caber aqui. Que não vai caber aqui. A gente mediu e dava certinho, mas na teoria, na prática não vai caber. E falta cama! A gente precisa de um lugar para dormir. Aê, que beleza. 5 horas da tarde, a gente não aguenta mais. 6 e meia quase. Quase 12 horas trabalhando direto, sem parar. Parei 15 minutos para comer uma pizza que a gente pediu delivery, porque não dava tempo de parar. Só basicamente com água o dia inteiro, desde manhã. Tomei um cafezinho rápido e só água. Quase 12 horas. Mas está pronto. Tiramos tudo daqui. Tudo limpinho agora. Essa é a última caixa. Estou levando. E acabou. Aí só falta arrumar tudo lá no nosso apartamento. Puxa um ambulante. Olha o estado do apartamento novo. Olha isso. Olha isso. Esse é o lugar que a gente faz amizade. Não deu nem tempo de montar a cama. O principal da bagunça é lá. Vamos ver como está lá. Tem bastante bagunça. A vestida aqui é natural, hein? Acabou. Finalmente. Moral da história. Aliás, duas morais. A primeira é que muitas vezes a gente economiza em algumas coisas erradas. Se você dividiu seu salário por hora, por exemplo. Muitas vezes se você trabalhar naquilo que você é especialista, naquilo que você manja. Você ganha mais grana do que, por exemplo, tentando mudar o dia inteiro de apartamento. Um exemplo muito fácil de demonstrar isso é lavagem de carro. Se você demora, sei lá, 5 horas para lavar seu carro e gasta um tanto de grana com produtos de limpeza, paninho próprio e tudo mais, você vai gastar uma grana e o seu serviço não vai ficar tão bom quanto um cara que vai lavar tipo em 45 minutos. Então, muitas vezes vale a pena terceirizar, entre aspas. Por outro lado, a segunda moral da história é, se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. A gente mesmo mudou, fez a mudança completa. Tudo bem que era de um quarteirão para outro, mas não foi tão fácil como vocês puderam ver. A gente toma muito cuidado, por exemplo, para trazer a TV. Você não quer que a TV quebre e você tenha que gastar uma grana com outra TV. Você protege a TV, você traz com cuidado e tal, porque a TV é sua, você comprou, você pagou, você vai dar mais valor. Então, se você quer que seja uma coisa mais segura, você mesmo faz. Foi o que a gente resolveu fazer. Então é isso, agora bora descansar porque eu vou levar uns 3 dias para me recuperar disso. Valeu, fui! É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou postando vídeos toda semana. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você está vindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais, tchau! Tchau!